Bom galera, é o seguinte, há muito tempo eu venho fazendo vídeos aqui sobre a Steam, sobre o CS, como ganhar skins e itens de graça. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pra vocês, só que um vídeo muito intuitivo e importante que vocês assistam até o final. Hoje eu vou explicar pra vocês como que vocês podem obter saldo totalmente de graça dentro da Steam. Não só como obter o saldo, como skins, brindes, cartas, etc, totalmente de graça dentro da Steam. Hoje eu, DNX CSGO, utilizo muitos métodos pra ganhar esses itens, pra resgatar esses itens, tá bom? E se vocês quiserem acompanhar esse sistema, eu vou liberar pra vocês a partir de agora, tá bom? Eu não vou ficar enrolando muito vocês, eu só quero te explicar que a Steam tem a possibilidade de te dar nada mais ainda menos que cartas, skins e muitas outras oportunidades de você ganhar saldo dentro da Steam. ADN, como que eu posso fazer isso? Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, confira esse sorteio aí pra vocês. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DNX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Bom, galera, estou aqui na minha aba inicial da nossa Steam. Hoje tem muitas formas que você pode estar adquirindo saldo. Como eu estou com aqui R$ 85,67. Tem muitas formas de você adquirir esse tipo de saldo, tá? E comprar jogos, skins ou coisas do seu jogo aí. Tem muitos jogos que tem muitos tipos de benefícios pra você comprar. Às vezes um passe de batalha ou o que seja, né? E o que que acontece, galera? Como eu falei pra vocês, eu vou passar o conhecimento meu hoje de tudo que eu já fiz pra me ganhar saldo dentro da Steam, certo? Então, hoje eu não vou enrolar nada a vocês o máximo que puder, tá bom? Ó, vou vir aqui no meu inventário, guys. Como vocês podem ver, meu inventário tem duas faquinhas aqui. Eu vou fazer um sorteio. Na realidade, uma eu vou fazer sorteio. Outra eu creio que eu vou entrar lá na minha Twitch. Pra quem não sabe, eu faço lives. Acabei de abrir minha live aqui no Twitch. Olha como é que tá, tem 12 pessoas assistindo aqui, ó. Que eu acabei de abrir, né, também, né? Tem um tempo sem fazer a abertura dela, mas vou abrir. 12 pessoas já assistindo já. Se vocês quiserem acompanhar lá, eu faço lives na Twitch de Farve de pontos. Tipo, 24 horas por dia, você ganha pontos e troca por skins de CS, tá bom, galera? E o que que acontece? Vamos lá. Vamos falar da coisa certa aqui. Como que você consegue obter, ganhar saldo totalmente de graça na Steam? Ó, a primeira fórmula que eu vou passar pra vocês, que no caso são três fórmulas pra vocês estar ganhando saldo e outras coisas na Steam, é o seguinte. Como vocês podem ver, galera, eu tenho diversas cartas aqui, ó, do CS. Tá vendo? Muitas do CS, porque eu particularmente jogo mais CS. Aí vai de vocês, cada um tem um jogo que joga mais, etc, etc e tal. E eu particularmente jogo CS mais. Tem aqui, ó, o COD, cartinhas do COD, Black Ops 3. Eu não joguei o Black Ops 3 nada, mas mesmo assim ainda ganhei duas cartas, tá bom? Mas como vocês podem ver, tem diversas cartas. Tem as cartas do Farquay. Essas cartas do Farquay, 54 centavos que valem. 27 centavos, 23 centavos, 21 centavos. Do Insurgent, esse jogo aqui é um jogo grátis na Steam, galera. Tá, Dani, vamos lá. De onde que você quer chegar com isso tudo aí? Bom, vou dar exemplo até mesmo desse jogo Insurgência. Esse jogo, guys, ele é simplesmente um jogo grátis na Steam. E você jogando ele, você consegue dropar essas skins aqui, ó, que vocês estão vendo, tá vendo? Essas skins não, essas cartas, né? Essas cartas servem pra quê, Dani? Basicamente pra você juntá-las e gerar insígnas, nível, né? Subir de nível na sua conta Steam. Mas muitas pessoas utilizam pra vender e fazer saldo na Steam, no caso que é o mundo das fórmulas de hoje. O que que acontece, galera? Tem muitos jogos hoje grátis na loja, nos destaques da Steam. Pode vir aqui, ó, aqui embaixo aqui mais ou menos, ó, gratuito pra jogar, tá vendo? E aqui tem diversos jogos que dropam cartas de CS, não, né? Tipo o CS mesmo, entendeu? Dropa cartas e você basicamente vai fazer o quê? Vendê-las e farmar seu saldozinho, tá bom? Lembrando que a última fórmula que eu vou passar pra vocês é uma das melhores, tá bom? Então não pule o vídeo ou não corte, né? Essa é a realidade. Vou voltar pro meu perfil aqui pra mostrar pra vocês mais uma fórmula. É o seguinte, ultimamente eu venho investindo muito no CS, que é o jogo aqui principal do canal, o DENX e CSGO, né? A gente investe bastante no CS porque o CS basicamente ele tem esse fundo de investimento. As skins são caras, como vocês podem ver. R$33,00, essa faca aqui R$477,00, entendeu? Tipo assim, então você consegue ver que o jogo é um jogo que tem skins extremamente caras e dá pra você trabalhar em cima disso, tá bom? Como vocês podem ver, tem diversas outras skins aqui. E o que que eu falei pra vocês em questão de investimento é o seguinte, galera. Vem cá comigo, ó. O mercado da Steam, tá bom? No caso, é muito importante, mano, que você entenda isso aqui, ó. A subida e a caída do gráfico. No caso aqui, ó, 3.55 foi vendida essa SG553. Tecnologia dracônica. Mais pra frente, alguns dias depois, ó. Não, mesmo dia na realidade, né? Aqui foi 10 horas e aqui foi 11 horas. Já aumentou quase R$0,50, R$0,60 na compra dessa skin, tá bom? Então, o que eu recomendo muito vocês fazerem em questão pra ganhar saldo, no ICS, é muito isso. Você observar o mercado. Bom, porque sempre tá em queda, sempre tá em alta, tá bom? E, ó, no caso aqui, ó. 12 AWP foram vendidas por R$5. Normalmente essa AWP vale R$12, R$11, então você pode ver que o mercado deu uma flacionada nesta área aqui, tá bom? Então, o interessante é que quando você for comprar uma skin, você observa muito como é que tá indo o gráfico dela. Se o gráfico tá rente, ou reto, né? Ou se o gráfico tá subindo, ou se o gráfico está descendo. Se ela estiver descendo, de certa forma ainda compensa bastante, porque ele pode vir a tá o que? Subindo. Então, vá automaticamente valorizando a sua skin. E você não pode só olhar dessa forma. Olhar também como tá o mercado, entre aspas, assim... Como é que tá, né? Na Steam, etc. Essas coisas assim, sabe, rapaziada? Porque, basicamente, você pega as skins e avalia qual tá bonita, se tá tendo saída, se não tá, etc, entendeu? E, automaticamente, você consegue ter um ganho muito bom em cima disso, certo? Bom, galera, é o seguinte, rapaziada. Agora, a gente vai falar de nada mais, nada menos que o último método, que é um dos métodos mais importantes e um dos melhores métodos hoje pra você tá conseguindo ganhar saldo de graça, tá bom, rapaziada? É o seguinte, galera. É... Basicamente, como eu tava falando pros senhores, esse último método que eu vou explicar pra vocês é um dos melhores. Que se resume em quê? Basicamente, o CS2 Prime. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês têm entendimento, mas o CS2 Prime é, basicamente, o seguinte. O Counter Strike é um jogo grátis que todo mundo pode se jogar, mas, basicamente, a versão grátis, que não dropa nada, que não é patente, que não tem muitos N benefícios. Agora, quando você tem o CS2 Prime, você tem mais N benefícios. E quais são esses benefícios, galera? Um dos objetivos mais tops que eles inovaram são os mimos semanais. Os mimos semanais contam com o quê? Caixa e uma skin aleatória. É o que vocês estão vendo, ó. Caixa, essa aqui, ó, de 3.3 e pouquinho, mais uma skin aleatória. Você entendeu o que eu quero chegar lá? É o seguinte. Aqui, ó. Caixa, novamente, como eu falei pra vocês, e uma skin aleatória. Entendeu? Caixa, uma skin aleatória. Assim, galera, o que eu quero chegar lá pra vocês explicar, que é o seguinte. O CS2, ultimamente, tá dropando muita skins. Isso é delay dropar, sabe? Não é algo que, tipo... Será que dropa? Será que não dropa? Não. Resumidamente, ele dropa, garantidamente, caixa e skins toda semana, se você estiver jogando. Então, é uma renda que você vai fazer passivamente. E se você jogar sempre, vai chegar uma hora que você vai ficar assustado com o quanto de salvos você já vai ter na Steam. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixa o gostei. Se inscreve aqui pra mais vídeos desse tipo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e até a próxima.